E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero mostrar para vocês no Moto Edge 20 como você colocar uma foto aqui no teclado do seu dispositivo, beleza? Nesse vídeo quero mostrar para vocês como você colocar uma foto aqui no teclado. Como vocês podem ver, meu já está alterado aqui em uma cor verde. Aprende também colocar cores como também imagens no teclado do seu dispositivo sem precisar baixar nada. Então vamos lá. Você aciona aqui o seu teclado para ver ele aqui e vai clicar nessa engrenagem de configurações. Pronto. Agora você vem na opção tema e aqui pessoal você tem as cores. Você quer usar aqui alguma cor, né? Você escolhe aqui um exemplo. Quero usar essa cor. E aqui eu tenho colocar bordas ou não. Se você quiser com bordas, marco aqui e usar. E aí pessoal, meu teclado ele já está nessa cor. Eu escolhi desse jeito que eu deixei. Bonito, né? Vindo aqui de novo. Aqui em cima pessoal, temos a opção meus temas. Aqui você consegue estar customizando o tema seu, certo? Basta você clicar aqui. E aí você pode estar escolhendo aí uma foto que tem no seu dispositivo para colocar ali com plano de fundo. Um exemplo, vou escolher essa foto minha. E aqui basta eu redimensionar ela aqui no meu teclado. Próximo. E já apareceu lá a minha foto. Aqui eu tenho o brilho da minha imagem. Caso eu queira deixar bem claro, basta eu arrastar aqui, ó. Tá bom? Só clicar em concluído. E aqui ele está perguntando se eu quero colocar as bordas, né? Ou não. Olha só. Fica assim sem bordas e com bordas fica assim. Eu acho que fica até melhor para visualizar assim as bordas. Então eu vou desmarcar e clicar em usar. Olha só. Ele já criou meu tema e já aplicou. E aqui pessoal, se vocês clicarem aqui em cima, você já consegue ver lá no seu teclado a sua imagem, ok? Muito bom, né? Como vocês podem ver aí. Bem legal. E é basicamente isso pessoal. Para você aprender aí como está colocando uma imagem aqui como fundo no seu teclado, no seu aparelho Moto Edge 20. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei aí embaixo. Se não se inscreve. E até mais. Tchau, tchau.